olá gente, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, tudo bem, vocês aqui estão, meu nome é Chaco, sou Silvio do Porto Aralho e gostei de assistir nesse vídeo bem-vindo ao Porto dos Designs NTA gente, isso gente vamos continuar aqui desenhando o professor Ricardo Ricardo Costa, em Pixel Art do Pixel Studio nesse caso estou aí de tarde agora, gente agora para ser mais cedo, mas eu tive que resolver algumas prioridades vamos deixar assim mesmo essa parte aqui, só para eu quero enarguecer mais essa face dele aqui isso, agora eu venho aqui no conta gota, nessa parte mais escura e aqui ó, diminuindo mais a opacidade gente pegando isso daqui também ó, conta gota, essa parte clara também pegando isso daqui também ó, conta gota, essa parte clara também pronto gente pronto gente o que eu falei, o que eu ia fazer? botar um óculos, não foi? nele ok Obrigado. Aqui eu vou fazer mais ou menos desse jeito, gente. Vamos para cá agora. Vamos pegar um... Vamos fazer uma tonalidade aqui. Ou esse branco mesmo. E um pouco de opacidade. Vamos fazer uma tonalidade aqui. E botar alguns brilhos aqui. Vamos fazer uma tonalidade aqui. Aqui eu botei uma simulação de lente. Vamos fazer uma tonalidade aqui. Vamos fazer uma tonalidade aqui. Vamos escurecer mais um pouquinho para cá, gente. Isso. E uma opacidade. Isso. Vamos fazer uma tonalidade aqui. 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 aqui o escudo é esse aqui ó, que tem aqui no karatê ou no judô jidele, aquele aqui é o profissor de judô pelo visto ele já é mestre de judô, ele pode aproveitar também um pouquinho aqui essa mesma culpa ela fazia também as partes do cabelo dele .'" Fui, viva Vamos pegar o branco também Para clarear mais E estamos em 11 minutos Olha gente Eu vou fazer mais retoque ainda no próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de você inscrever-se no meu canal Ativar o sininho para a notificação E dê o like Para recomendar para outras pessoas assistirem Para reforçar a recomendação, compartilhe para geral Compartilhe mesmo E se vocês não gostaram Compartilhe para os seus inimigos que estão valendo Quem sabe os seus inimigos Posso ser meus amigos E se vocês quiserem Assistir até o final, eu agradeço Se vocês assistirem até o final E ajude mesmo, gente A atingir 4 mil horas assistido Chama mais pessoal também, gente Que aqui eu estou fazendo o que posso também Ficar mais ou menos parecido com o professor de judô aqui Com o Ricardo Costa Ele é um excelente professor, viu? De judô Visite aí as academias de judô Que tem outros professores bons de judô De karatê, de muay thai Essas Essas áreas de esportes De contato Porque tem muitos futebol Tem mais é futebol Vôlei e tudo Mas Como aqui em Dias Dávila mesmo Aqui tem muitos alunos de judô Mas também estão precisando de alunos de karatê Aqui também, viu? O que está faltando Dá uma passagem Se você for de Adávila Até mesmo vocês que estão São aí Para O nome do karatê crescer O judô crescer E outras áreas de luta também crescer Tem o MMA tem, claro, né? Mas é bom que Influencia vocês a treinar Enquanto isso Eu estou mostrando aqui para vocês Os traços que eu estou fazendo aqui Está vendo esses traços? Ele é muito bom Assim Vocês até não podem nem gostar Do pixel art Do que eu fiz Ou vocês podem achar Que eu errei alguma coisa Pode até ser Que seja um erro mesmo Tem umas coisas aqui Que eu desfaço uns erros e tudo Mas aqui é só você É questão de retoque E ainda mais Nós estamos na parte Na parte 4, né? Tem a parte 5 Tem a parte 6 Pode até ser que termine Na parte 5 mesmo E é por isso mesmo Eu dei uma paradinha Para Para talvez pensar O que eu vou fazer Mais tarde aqui Às vezes Eu já tenho tudo na mente Mas é bom Deixar para Para a próxima parte Para que Fique tudo esclarecido Verifique aí Os links aí Bom aí Que tem apps Para que dá dinheiro Você bota também O código de convite E tudo O Clipcaps Ele é bom Você compartilhar O seu link Do vídeo no YouTube E você crescer Visualização orgânica Mas o resto Você ganha dinheiro Só assistindo o vídeo Nesse Clipcaps Tem o também De escutar música Tem o Quai também De cap De vídeos curtos Que aí você recebe Pix pelo Quai E os outros São na Paypal Já o Clipcaps E o Clarity Que você escuta música Só de escutar Você escuta música Também ganha dinheiro Escutando música E tem também O PicPay Talvez se você quiser Também Que tem uma das opções Você baixa No link Aí tem o código De convite Também Para o 22 Ganhar 20 reais Junto Você ativa A chave Pix E recebe O cartão Também Do PicPay Para você fazer Compre em qualquer loja De tudo Qualquer lugar Mas se você já tem Acesso Ao PicPay Se quiser Também botar O código Convite Que tem aí Do PicPay Pode botar Fica à vontade Para nós Ganhar os 20 reais Juntos E te convide Mais amigos Pode me convidar Também Pode botar Pode mandar Seu código Também No meu Instagram Se você me siga No Instagram Lê meu blog Esse canal Nascido meu blog E tchau E fui E tchau